Bem-vindos à terceira parte do Portugal em Direto. As câmaras municipais de Óbidos e das Caldas da Rainha estão a retirar areia da Lagoa de Óbidos para impedir o fecho da ligação ao mar e a morte de bivalvos que se encontram em fase de desova. José Neves é pescador desde os 15 anos e a Lagoa de Óbidos já não tem segredos. É daqui que leva todos os dias vários quilos de marisco. A retirada da areia da Lagoa tem sido uma grande ajuda para a atividade dos pescadores. A água estava a ficar toda estagnada, já era só limos, como se vê aqui na borda até. O marisco estava a ficar debaixo do... pelo menos ao nível do marisco estava a ficar debaixo destes limos e está na altura da desova, pelo menos de algumas espécies, do borbigão e da amêjoa. A água agora está a melhorar muito. A água está a ficar já... ficar a zelinha, o verde. E a circular, não é? E a circular. O que estamos a fazer é criar mais condições de circulação de água e de oxigenação. Ela estava a circular com muito pouca velocidade e com pouco movimento e, portanto, começava a haver, dada a menor quantidade de água, começava a haver menos oxigenação. E, por isso, quer óbitos, quer as caudas da rainha, sob a orientação da APA e o contributo da Agência de Previso do Ambiente, optámos por fazer este trabalho, que é um trabalho para aprofundar a entrada da lagoa, largar as margens, criar maior circulação de água, para que os mariscos, os bivalvos, possam oxigenar e os nossos mariscadores possam ter condição de apanhar esses mesmos bivalvos. Esta é uma intervenção conjunta das autarquias de Óbidos e das Caldas da Rainha para impedir que este canal, com acesso ao mar, fique fechado e para evitar também o aquecimento da água numa altura em que há diversas espécies marinhas na fase da desova. Estamos numa altura do ciclo biológico das espécies de desova e que, com o aumento da temperatura e a falta de oxigenação, mesmo existindo a desova, podiam ter, de facto, morte precoce o resultado dessa mesma desova. A retirada da areia faz-se anualmente. Para as autarquias, a solução definitiva passaria por um sistema de dragagens. Enquanto não tivermos as dragagens da lagoa de Óbidos, feitas desde a parte inferior até à parte superior, vamos ter este problema da lagoa, sobretudo no momento da vazante, ter energia suficiente para meter água e areia dentro do mar. O sistema de dragagens está prometido há mais de um ano, mas o cumprimento desta promessa está ainda a guardar o visto do Tribunal de Contas. Trata-se de um investimento que custará cerca de 16 milhões de euros, financiado em parte por fundos comunitários. Continuando nós, certamente, a financiar uma boa parte dessa intervenção e disponibilizando todo o apoio técnico, vemos com muito bons olhos que as autarquias assumam esta responsabilidade primeira de serem elas que estando aqui a executar estes trabalhos devidamente acompanhados por nós. Quando o novo sistema de dragagens estiver concluído, vão continuar a ser as autarquias de Óbidos e das Caldas da Rainha a garantir a sua manutenção. Até lá, a areia tem de continuar a ser retirada com recurso a estas máquinas escavadoras.